Dress Roça foi, pra mim, o melhor arco do Timeskip até o momento, e seu final gerou muitas expectativas. Será que Zou vai conseguir ser melhor ainda? Hoje visitaremos e analisaremos essa ilha, ou melhor, essa civilização que fica nas costas de um colossal elefante. O melhor de tudo é que posso falar pra vocês que Zou é muito bom! Eu sou o narrador e hoje analisaremos esse pequeno arco, mas que tem muito conteúdo. Esse vídeo será uma análise do mangá, do capítulo 802 até o 824, e falaremos sobre a escrita da história, e não necessariamente da história em si. O início de Zou é inesperado. Luffy pega uma carona com Bartolomeu, e vamos passando por perrengues, pois os caras não têm um navegador. Ao invés disso, eles ligavam pra vó de um deles pra pedir dicas de como solucionar os problemas. E isso gera umas piadas bem engraçadas. Senti até saudade de ver algumas aventuras no mar, pois temos aqueles quadros que mostram que elas rolaram, mas não mostram de fato acontecendo. De qualquer forma, foi um momento que utilizou muito bem uma situação legal, a ausência da Nami, a loucura do novo mundo e tal, pra criar uma transição inesperada e muito bem humorada. Boa utilização de comédia pra ilustrar a passagem de tempo e as dificuldades até chegar no local esperado. Após isso, temos muitas informações sobre diversos locais do mundo, e como as coisas estão andando. Isso até manifesta aquele elemento da quadrinização do Oda, que é um problema pra muitas pessoas, que é a tendência dele superlotar as páginas depois do timeskip. Aqui podemos perceber a vontade dele de condensar todas essas informações e soltar tudo antes de começar o arco em si. Pois a partir do momento que temos o Luffy entrando na cidade, a quadrinização do Oda atingiu um ponto que, na minha visão, em relação ao timeskip pelo menos, ficou muito boa. Se Dress Roça já tinha melhorado, aqui eu senti que o Oda se encontrou ainda mais em Zou. Enfim, entrando na cidade, o Oda já faz o clássico separar os personagens, com o Luffy saindo correndo na frente de todo mundo igual um duido. Já falamos pra que esse tipo de prática serve, mas vou repetir rapidamente. Dividir os pontos de vista do arco permite introduzir personagens diferentes, dramas diferentes, situações, informações, normalmente com mais qualidade, por não termos tantos personagens e diálogos em tela ao mesmo tempo. E conforme vamos chegando no ponto mais relevante do arco, seja da trama ou emocionalmente, tudo vai apontando pra mesma direção e se complementando. Mas aqui, eu queria levantar um questionamento. O comportamento do Luffy é bem... crença. Resumidamente, Luffy é um personagem de arco estático, e isso significa que sua essência não muda. E essa essência, essa verdade interna, é questionada pelo mundo à sua volta, e já falamos disso em vários outros vídeos. Porém, apesar de um personagem desse tipo não mudar em essência, ele mudar em alguns aspectos de personalidade, jeito e tal, é sempre possível e muito bem-vindo. Pensem comigo em tudo que o Luffy passou, na seriedade dos momentos e até nos dramas dele, com a morte do Ace, dos companheiros sendo divididos em Sabaody, os momentos que ele falhou e as verdades cruéis do mundo que ele descobriu. Por mais que o personagem seja inocente e simples, aspectos muito bem utilizados na obra, existem momentos que o Luffy age mais como um garoto do que como um capitão. E já vimos que o Luffy consegue agir de forma mais madura, ou de forma mais séria. Quem não lembra da discussão com o Usopp e a luta deles, ou a forma que ele desafiou o governo mundial em Ineslobby? Esses momentos do Luffy são muito bem-vindos, e nem sempre significam um momento positivo. Afinal, a briga com o Usopp foi uma baita falta de comunicação e ambos foram cabeça dura ali. Mas são cenas que dão profundidade pra um personagem e entram em harmonia com o arco estático dele. Por isso eu te faço a pergunta, você acha que o Oda abusa da caricatura que ele criou pro Luffy? Sinto que isso acontece muito com outros tripulantes. Não quero mudar o personagem, nem espero algo diferente do que ele é, só sinto falta de abordagens interessantes que o Oda já apresentou pra ele. Aqui o caso não é ele nem necessariamente sair correndo, isso só foi o que me fez começar a pensar sobre isso. Sabe, até que ponto isso é um costume ou problemas de uma publicação semanal que fizeram o Oda desenhar assim, e até onde isso é feito pensando na qualidade do personagem. Mas mesmo que eventualmente tenhamos esses tipos de problemas, a execução do Oda quase sempre dá certo na minha opinião. E o motivo é esse mundo louco de One Piece, com as ilhas nos distraindo dos personagens para nos focarmos no descobrimento delas. E é exatamente o que ocorre aqui em Zou. Eu vou voltar a falar desse ponto do Luffy mais pra frente, por causa de uma cena bem esquisita. Assim, após passarmos pelo Limear, o Oda começa a adentrar nos dramas desse novo mundo, e logo ele nos apresenta os guardiões desse Limear, com os Minx. Dando mais substância pra esse momento em si, temos aqueles vários desentendimentos e acontecimentos que vão criando a estrada que o Oda quer que você percorra lendo, direcionando tudo pra uma conclusão satisfatória, ao mesmo tempo que apresenta diversos elementos sem que eles pareçam artificiais ou enrolados. É isso que quero dizer quando falo que narrativa é uma teia. Ao mesmo tempo que ele brinca com a tensão do momento, ele apresenta a ilha, personagens, contexto, nos dá informações gerais sobre a progressão da história, cria expectativas e interações legais entre os personagens. O Oda é um autor incrível, não tem como negar. Mas não dá pra passar pano quando as coisas saem do controle. E é normal isso acontecer. Fazer mangá pra Shonen Jump não é um hobby que você só faz quando tá com vontade. É um trabalho, tem prazos, problemas, planejamento e tudo mais. Às vezes autores vão ter dificuldade, a normal seria eles não terem. E às vezes eles sacrificarão algum momento pra planejar algo melhor no futuro. E pelo que lide Zou, creio que muita da enrolação de Dress Roça foi pra fazer com que esse pequeno arco fosse incrível e criasse uma ponte para uma das ilhas mais importantes de One Piece, Wano. Além de nos guiar até a Whole Cake. E também, Zou foi um prato cheio para os Furries. E o Oda não se segurou com a Wanda lambendo os outros e a Carrot mordendo a orelha. Tenho até medo de procurar o nome delas na internet. Enfim, nesse ponto, é normal que o leitor já tenha um interesse. A ilha é bacana, temos uma raça em comum, o Jack da frota do Kaido atacou o local, parece uma boa progressão de engajamento. Mas aí, temos o sumiço do Sanji, que deixa a trama mais inesperada ainda e amarra de vez o leitor. O início desse arco é sensacional. Na verdade, ele inteiro é sensacional. Não dá pra entender quem não gosta de Zou. E também seria sensacional se você desse like no vídeo e se inscrevesse no canal. Toda semana temos vídeos analisando anime e mangás de forma técnica, que você só encontra aqui. Então também compartilha o vídeo com os amigos em grupos, ou até apoia o canal a partir de Míseros 5 Reais pra ter acesso a vários benefícios como lives exclusivas, onde eu faço análises, e também era VIP no Discord, onde eu tô sempre batendo papo com vocês. Bem, além de todos esses ganchos emocionais que já temos com os personagens, junto do drama da invasão, também é apresentado o drama do Rei da Noite e do Dia, que estarão ligados com elementos importantes da trama, o que é sempre bem-vindo. Com tanta informação assim, era inevitável que tivéssemos momentos de grande exposição, sobre o que aconteceu na ilha com os Mugiwaras e tudo mais. E aqui vemos exemplos bons de como executar esse tipo de distribuição de informação. As importantes, o Oda deixou anexadas a momentos mais emocionais. As mais contextuais, ele usou o texto direto pra acelerar a história e chegarmos logo onde realmente importa. Isso pode até ser visto nos desenhos e quadrinização do Oda, que não mantém seus olhos presos na página por tanto tempo. Então eles partem para outro assunto, que é a invasão em si, com a corretíssima decisão de cortar a exposição direta e trazer a dramatização do momento com o flashback, intensificando os aspectos que o Oda quer nos passar. E dá pra ver como o autor é safado. Esse capítulo, antes desse momento do flashback, foi só papo e explicações. Então no final dele, bota o Jack aparecendo no flashback, dando aquele cliffhanger pra recompensar quem leu tudo, por assim dizer, e prometer que no próximo capítulo teremos momentos intensos. O que de fato ocorre. E me lembra o que eu sempre falo parafraseando o que os mestres dizem. Na hora de apresentar um personagem, exagere. E na apresentação do Jack, antes dele falar qualquer palavra, ele destrói parte da cidade, batendo num vôzinho que tentou conversar na moral com ele. Além de criar empatia pelos minks, que aparentam ser bem compreensivos até com quem está invadindo eles, a cena já cria aquela raiva dos antagonistas, também mostrando como funcionam, qual sua índole, e que o conflito será impossível de ser mediado com palavras, caso os mugiwaras os encontrem. Boas expectativas são criadas, sem nenhuma enrolação, tudo aproveitando o momento ao máximo. Também temos a criação do desentendimento sobre falar ou não do ninja, que é super bem construída e gera aquelas situações de desencontros sensacionais, que vão intensificar ainda mais a revelação final. Sinceramente, eu tava me divertindo muito, mas... no meio disso, algo aconteceu. Lembra do que falei no início do vídeo sobre o Luffy estar agindo meio estranho? Ok, boa parte passa, mas lá em Dressrossa, quando o Luffy fala com o Doflamigo no barco e faz aquela piada da carne, eu perguntei pra vocês, beleza, foi engraçadinho, mas até onde você aceita ver um personagem que foi bem construído se tornar uma paródia do que era? Aqui ocorreu algo que me tirou da história. Apesar de escutar sobre toda a história da invasão do Jack e de como os minks sofreram, Luffy vira pro Usopp e fala, você ouviu? Uma multe! E o Usopp responde, não se anima Luffy, sente o clima! Cara, sei que cada um tem um limite, e isso pode ser algo bem pessoal meu, mas imagina o Luffy em Arlong Park, após descobrir toda a dor da Nami, falar, ouviu Usopp, tritões, que legal! O Luffy sempre foi meio doidão, mas nunca teve falta de tato pra coisas emocionais que realmente importam. Além da Nami, também vemos isso com o cachorrinho, lá no início, ou mais recentemente com a marca do Stenryubito nas costas das irmãs da boa Hancock, por aí vai. É um personagem que tem tantos momentos legais nesse sentido, pra que fazer isso com ele? Fora que é um quadro solto, não dá em nada, não gera uma piada, é só um comentário sem sentido. Nesse quesito, eu não tô nem falando de narrativa, e sim da minha admiração pelo personagem do Luffy, como fã mesmo. O que você acha sobre esse aspecto? Mas vamos voltar a falar de coisa boa que é a maior parte desse arco. Durante a história toda, o Oda vai dando pistas sobre o samurai e o ninja em Zou. Temos os desentendimentos, o vilão falando com certeza que ele estava lá, todos negando. Ele vai nos confundindo propositalmente, sem nos deixar descobrir o que realmente está acontecendo. Seja fazendo isso pelo texto ou pelo desenho. Tudo pra ir acumulando sofrimento, pra termos um alto contraste com a revelação no final do arco. Fora que, novamente, preciso elogiar a quadrinização do Oda. Cara, que alívio! É óbvio que o Oda manja disso, ele não é amador, mas o fato dele ter que enfiar toneladas de história em poucas páginas faz com que ele sacrifique algumas coisas no processo. Ver arcos como Zou deixa bem claro as dificuldades que o autor encontra e como ele é incrível por lidar com essas dificuldades. Enfim, voltando pra história, é nesse ponto que vemos o que rola com o Sanji, qual o seu relacionamento com a Big Mom, o leão mafioso morrendo, bem, foi isso que eu pensei na hora, né? Mas eu lembrei que era One Piece e ninguém morre. Pelo menos ele é bem utilizado pra chegada dos personagens em Whole Cake. Aí rola aquela preparação pro próximo arco, nos dando uma direção e dramas relevantes, visto que se relaciona com um dos Mugiwaras mais antigos. E, curiosamente, o Sanji e o Zouro não tiveram um grande arco pra sua junção ou apresentação no grupo. Por mais que tenham tido alguns capítulos dedicados a eles, não se comparam a arcos inteiros. Então, é legal saber que podemos ter uma situação que desenvolva bem o Sanji, visto que ele foi massacrado pela escrita do Oda no Novo Mundo. Acho que esses detalhes podem ser mais importantes do que parecem. Nenhum arco do Novo Mundo, até o momento, teve um apego emocional forte. Então, é uma boa variação de foco. Isso ajusta o macro da obra. Se só começássemos pós-Dressrossa com o Luffy tendo que vencer a Big Man, com eles conhecendo alguém que sofreu por causa dela, que precisam acabar com a opressão e tudo mais, a chance do arco ser mal recebido seria muito maior, possivelmente não tendo o peso necessário pra ser uma progressão significativa na aventura, do ponto de vista do relacionamento do leitor com os personagens, se baseando novamente nos mesmos aspectos que Dressrossa utilizou pra contar sua história. Fora que a Big Man já apareceu algumas vezes em oposição ao Luffy, então conectar com o Sanji é uma ótima forma de tricotar tudo juntinho. Pra mim, não tem como negar como o Zou e essa parte do Sanji foram muito bem feitas e planejadas. O arco em geral tem ótimos exemplos de exposição como munição, ou seja, quando personagens sabem de algo e há um diálogo importante que move a trama ou cria um momento impactante através dessa conversa. Basicamente é quando o leitor quer logo saber de algo ou quando é uma informação que influenciará muito a vida dos personagens. Quem a detém sabe disso, por isso decide falar ou não. Pensa no Darth Vader falando Eu sou seu pai. A tensão do momento é misturada a essa informação bombástica que faz ela se tornar eterna. Só que ele podia falar aquilo a qualquer momento. Por que só naquela hora? Porque foi a exposição como munição deixando a cena muito melhor. Aqui temos desde exemplos pequenos como o Sanji lembrando do cartaz de Apenas Vivo até exemplos que ganham uma página dupla pra destaque. Com o Rei da Noite e o Rei do Dia brigando mas ao verem os samurais se abaixam e dizem que Raizo está vivo e bem. Cara, que revelação eu pulei da cama lendo isso. Durante todo o arco o Oda vai nos enganando induzindo nossa opinião através de opiniões de outros personagens que entenderam errado a situação achando que iriam ficar putos se vissem um samurai e rola exatamente o contrário descobrindo que todos mentiram para os invasores não importando o que acontecesse. Tudo isso ao mesmo tempo que vemos os flashbacks dos reis sofrendo até tendo membros do corpo amputados tudo pra gerar mais drama possível e deu super certo. Como se não pudesse melhorar eu ri muito de algumas piadas depois que tivemos a apresentação do Raizo como o Momonosuke fazendo inveja no povo e depois a Nami descobrindo que ele é rico se aproveitando também. São piadinhas que além de terem valor de comédia foram entregues junto de informações importantes como o fato do Momo e do Samurai não serem pai e filho do Momo ser herdeiro de Wano e de como essa ilha conecta a trama em geral. Até a apresentação do Raizo que é pastelona pura eu curti. Todo esse momento foi um baita contraste que o Oda colocou depois de tanto sofrimento impulsionando as características desses momentos no arco. Além de tudo atrás do Raizo vemos um poleglifo só que vermelho e eu fiquei mano o que que tá acontecendo? parece que a cada pista que descobrimos sobre os mistérios do mundo mais mistérios aparecem. Ufa! Mesmo que o Raizo em si não seja uma recompensa emocional pro leitor a forma que o arco constrói seu ritmo e apresenta informações relevantes junto a grandes reviravoltas compensa muito bem. Daí pra frente é só a revelação sobre os Kozuki o Wano quem tá lá a localização dos Red Poneglyphs pra que serve Goldie Roger tudo vai se conectando e é muito legal. O melhor é que essas conexões dão direções aos personagens que combinam muito com o que foi construído no arco dando cada vez mais motivo pra você ficar interessado em ver o que acontecerá e sentindo de fato que estamos chegando no destino final. Enfim bom demais. Aqui também temos outro momento bem interessante os samurais pedem que Luffy ajude na situação de Wano mas ele recusa pois ele quer que o Momonosuke peça ajuda por si mesmo e não que simplesmente fique atrás de seus subordinados e isso é legal por vários motivos. Aqui podemos ver um pouco da visão de mundo do Luffy assim como a forma que o personagem enxerga sua própria responsabilidade sobre as coisas. Pelas dicas que tivemos até agora podemos dizer que ele acredita que para alcançar a real mudança ou conexão com os outros cada um precisa agir por si mesmo e que precisamos nos colocar em uma relação de igualdade com os outros não de superior inferior serve mestre capitão e tripulante. Por mais que em seu navio ele seja o capitão ele não atingiu isso na força bruta pelo nascimento ou obrigando as pessoas ao tratarem assim. As pessoas que o veem como capitão ele conquistou o posto ao agir de igual para igual com as pessoas ao ser amigo delas. Inclusive vemos algo do tipo no fim de Dressrossa dele recusando a aliança. Luffy ajudar ou não não depende de obrigações políticas ou morais mas sim dele ter ou não amizade com as pessoas e ele ajudará quem pedir por ajuda e sabe que a pessoa fará o mesmo por ele. Não é abaixar a cabeça para pedir ajuda é ser um nakama e saber que a ajuda virá pois essa é a natureza da relação de dois iguais. Mas pra isso Momonosuke precisa fazer o pedido por si só e ele faz. Em lágrimas dizendo que quer derrotar Kaido o Momonosuke se prepara para implorar e abaixar a cabeça para o Luffy que bota a mão na frente e não o deixa fazer isso assim estendendo a mão para um novo amigo. Além de ser uma cena incrível que manifesta diversas coisas que eu gosto no Luffy ela também me lembra de diversos momentos que podemos ver o arquétipo do rei no personagem. Luffy é colocado no topo não por motivos banais mas sim por suas conquistas e principalmente por sua moral e capacidade de conexão com os outros. só pensar em tudo que já falei sobre o personagem em todos os vídeos até hoje é o mesmo que falei sobre ele ser capitão ou seja o rei do próprio navio. Até os próprios servos de Momonosuke falam que no fim quem mais respeitou a criança foi Luffy que o confrontou que o tratou como adulto como um igual. Algumas dessas características podem ser vistas nas breves menções a Oden uma pessoa que se sacrificou por todos que o seguiam morrendo de forma martirizada e que deixou em suas últimas palavras mensagens sobre abertura e não isolamento ou seja sobre liberdade. Um dia pretendo fazer um vídeo só sobre isso e explicar mais da minha visão sobre o assunto. Na história em si um pouco da manifestação dessa grandeza da força de vontade que muitas vezes acompanha os grandes líderes é o haki do rei e a capacidade de escutar a voz do mundo. Por mais que não seja algo que só pessoas boazinhas consigam alcançar em quase todas manifestações até o momento se não em todas apenas personagens com um grande diferencial ou potencial para o futuro conseguiram escutar as coisas. Luffy, Roger, Kobe, Momonosuke todos que já foram ou que no futuro têm a chance de se tornarem pilares da história. Bem legal né? Kobe é o mirante de frota confirmado na reconstrução da marinha pós-derrota dos Tenubitos? Fora que ainda temos outros elementos surgindo como o Hevery que vão recuperando esses assuntos de arcos passados e dando um novo valor para toda a jornada. Também vemos o homem mais inteligente do mundo conhecido como Jack tendo a brilhante ideia de atacar o elefante. Não preciso nem falar o que aconteceu né? Tinha até pensado nossa que bom que esse maldito morreu mas depois é revelado que ele é um tritão mano! Pô essa foi uma morte falsa que foi foda. Enfim nesse último capítulo descobrimos mais sobre o Kaido um baita alcoólatra que muda de personalidade com álcool o que é algo assustador por sua imprevisibilidade realmente álcool é uma merda. Vemos o Kid completamente derrotado solidificando mais ainda o perigo que será esse Yonkou e abrindo possibilidades para o futuro visto que o Kid pode se tornar uma fonte valiosa de informação já que ele lutou anteriormente com o inimigo. Também temos o Sanji relutante e revoltado com a situação de ter que se casar e tudo mais enquanto se aproxima do território da Big Man dizendo que não se importa como a noiva é porque ele não vai se casar mesmo e sei lá o que até que ele vê a foto da mulher e... é... talvez essa aventura seja mais complicada do que pensamos inicialmente. Enquanto tudo isso acontece os chapéus de palha navegam em direção a Whole Cake e na ausência de um cozinheiro Luffy decide mostrar suas habilidades culinárias e temos essa gororoba aí que além de tudo usa todo estoque de comida foi bem engraçado. Será que conseguirão chegar até o destino ou morrerão de fome no caminho? Sanji vai se casar mesmo ou vai escutar a cabeça de cima uma vez na vida? A Big Man parece um adversário bem acima do nível dos nossos protagonistas. Será que vão conseguir a derrotar ou terão que ter uma abordagem diferenciada? A resposta para todas essas perguntas e muito mais estarão no próximo vídeo analisando Whole Cake. Zou foi um arco sensacional que me empolgou demais lendo. Quase tudo estava em um nível fenomenal e para uma trama que não envolvia tanto o núcleo principal da história ela conseguiu ser absurdamente impactante. Olha por mais que para mim Dress Roça tenha sido louco acho que Zou consegue ser o melhor arco do timeskip em relação a qualidade na minha opinião. Ele não exagerou na estadia dele veio, fez o que tinha que fazer e foi embora literalmente o chad dos arcos do timeskip. Se Dress Roça reviveu minha alegria ao ler One Piece Zou fez questão de me deixar absurdamente empolgado pelo que vem no futuro. São mistérios que não acabam mais e eu mal posso esperar para descobri-los. E antes de acabar o vídeo eu quero falar de algo que não é da análise mas sim um questionamento pessoal. Existem algumas teorias falando sobre como o Oda faz um foreshadow do Sanji por exemplo no capítulo 124 que o título é esse chato tá delicioso e na maleta tá escrito The Secret e que a garça simboliza casamento e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito visto que vejo muita confusão sobre esse aspecto do Oda tipo falar que ele fez um foreshadow de um ano na capa do capítulo 310. As pessoas simplesmente jogam o termo foreshadow pra lá e pra cá mas tem dois elementos que eu confio ter uma grande probabilidade de realmente terem sido um sutil foreshadow do Oda que é toda a questão do Mr. Prince e de como ele é desenhado nessa cena ao escutar a história do North Blue e no final de Dress Roça também temos a parada do cartaz de Apenas Vivo acho que essa é uma das características mais marcantes de One Piece como o mundo parece vivo e amplo como coisas pequenas do passado podem ter repercussões enormes no futuro é digno de muita admiração ao autor e sua equipe conseguir se organizar dessa forma mesmo depois de tantos anos de publicação mas aí eu deixo uma pergunta pra vocês será que todos os membros da tripulação terão passados com aspectos super e não serão só mais alguém aleatório do mundo tipo Nami Princesa Sanji Boladão Zoro Samurai Frank descendente de sei lá o que Brook também Chopper na verdade era rena do Papai Noel etc claro que boas histórias são sempre bem-vindas e é melhor que as tenhamos do que não é aquilo uma ideia pra mim não importa o que importa é a execução mas qual era a perspectiva de vocês sobre a história gostariam que fossem um bando de perrapados conquistando o mundo ou que fossem de certa forma descendentes de grandes figuras destinados a algo ou coisa do tipo isso nem é uma questão narrativa é uma curiosidade minha em relação a opinião de vocês eu já fiquei mais frustrado com isso mas desde que seja bem feito pra mim é de boa outro elemento que pode ser uma preparação pro futuro é como derrotar o Capone Beige seu poder é muito doido e é o tipo de coisa maluca que você só encontra em One Piece e temos uma rápida cena do Sanji jogando cigarro no chão e o cara ficando meio desesperado perguntando se ele quer queimar o castelo será algo relevante ou algum ponto de trama abandonado tô curioso pra saber e também tô curioso pra saber o que você achou de Zou me diga aí nos comentários aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal tudo isso dá um baita trabalho e seu apoio é essencial então compartilha o vídeo com os amigos ou apoia o canal financeiramente a partir de 5 reais se ganha vários benefícios como lives exclusivas onde analiso várias coisas área VIP no Discord e muito mais você pode apoiar pelo PicPay apoia-se ou clube de membros do YouTube e esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal Bruno Macabeus e Overhaul Engenharia de Manutenção e aos heróis Aleph Santos Aleph Bellis Cindy Avelino João Pedro Coelho Leonardo de Brito Correia Leonardo Pagan Matheus Felipe e a todos que apoiam o meu trabalho obrigado por assistir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo